Música Nós estamos aqui em um dos pavilhões mais movimentados da Expo Direto, que é o Pavilhão da Agricultura Familiar. Nesta edição são 182 empreendimentos, agroindústrias, famílias, de 112 municípios gaúchos. José Mar, que avaliação dá para se fazer? O volume de negócio está bom? Com certeza, a expectativa nossa é alcançarmos pelo menos o número da edição passada, que foi 956 mil. Até o momento as vendas estão superando esse número das edições passadas, então a nossa expectativa é que ainda no decorrer da feira a gente possa atingir a nossa meta. E a gente vê que o pavilhão, como sempre, muito movimentado, não é por menos as delícias que as pessoas trazem, a gente encontra de tudo aqui, né? Com certeza, uma diversidade muito grande, mais de 200 tipos de produtos, né? E esse ano é um ano especial aqui para a Feira da Agricultura Familiar dentro da Expo Direto, né? Completando 10 anos do pavilhão da Agricultura Familiar, dentro de uma das maiores feiras do agronegócio, que é a Expo Direto Cotrijal. O que a gente pode dizer que essas feiras representam ao longo do ano, lá para o agricultor familiar, em termos de economia? Bom, nós consideramos sempre que é uma alternativa muito estratégica participar das feiras, principalmente uma feira do grande porte, da Expo Direto Cotrijal, né? Uma oportunidade única para o nosso agricultor estar presente em uma feira dessas, poder divulgar seus produtos, fazer novos contatos, abrir novos canais de comercialização, né? E fazer também, buscar também as tecnologias que aqui encontram ser presente, né? Então é um encontro onde você pode vender, comprar e, enfim, trocas de experiência acima de tudo. A Marejane já participa há 7 anos aqui da Expo Direto, ela é de uma agroindústria familiar de Bento Gonçalves. Vale a pena a participação, Marejane? Que avaliação dá para fazer? Vale a pena. É o ótimo contato direto com as pessoas, a venda direta com as pessoas. E tudo vai de você conversar com as pessoas, fazer uma degustação, dar para as pessoas provarem o teu produto. Vale a pena. O que você trouxe dessa vez? Eu trouxe novidade, geleias sem açúcar, geleias com nozes, com pimenta, marmelada, que o marmelo já está em extinção, mas lá como faz frio certinho, a gente consegue produzir o marmelo. E isso aqui nessa feira é o que mais é procurado. E quantas pessoas fazem parte? É a família, nós somos em seis, né? Mas que trabalham na agroindústria, nós somos em três. A família toda vive disso? É, a gente tem coisas a mais. Tem a uva, né? Que lá o forte é a uva, né? Mas a agroindústria é uma mão na roda também, né? Economicamente, muito bom. Economicamente, envolve a família, as filhas, né? Daí é a participação de toda a família. Obrigada, Marejane. Boas vendas. Obrigada, tudo é bom.